Queridos amigos e irmãos, o Papa Francisco, por ocasião da quaresma, enviou uma mensagem a toda a Igreja. Começamos a refletir sobre ela no penúltimo programa. Vamos dar continuidade a esta mensagem tão importante. O Papa nos diz que para receber e fazer frutificar plenamente aquilo que Deus nos dá, deve-se ultrapassar as fronteiras da Igreja visível em duas direções. Em primeiro lugar, unindo-nos à Igreja do Céu na oração. Quando a Igreja terrena reza, instaura-se reciprocamente uma comunhão de serviços e bens que chega até a presença de Deus. Juntamente com os santos que encontraram a sua plenitude em Deus, fazemos parte daquela comunhão onde a indiferença é vencida pelo amor. A Igreja do Céu não é triunfante porque deixou para trás as tribulações do mundo e usufrui sozinha do gozo eterno. Antes, pelo contrário, pois aos santos é concedido já contemplar e rejubilar com o fato de terem vencido definitivamente a indiferença, a dureza de coração e o ódio, graças à morte e à ressurreição de Jesus. E enquanto esta vitória do amor não impregnar todo mundo, os santos caminham conosco, que ainda somos peregrinos aqui nesta terra. Convicta de que a alegria no céu pela vitória do amor crucificado não é plena enquanto houver na terra um só homem que sofre e gema, escrevia Santa Teresinha de Lisieux, doutor da Igreja, Muito espero não ficar inativa no céu. O meu desejo é continuar a trabalhar pela Igreja e pelas almas. Também nós participamos dos méritos e da alegria dos santos. E eles tomam parte da nossa luta e no nosso desejo de paz e reconciliação. Para nós, a sua alegria pela vitória de Cristo ressuscitado é origem de força para superar tantas formas de indiferença e dureza de coração. Em segundo lugar, cada comunidade cristã é chamada a atravessar o limiar que a põe em relação com a sociedade, com os pobres e com os incrédulos. A Igreja é, por sua natureza, missionária, não fechada em si mesma, mas enviada a todos os homens. Esta missão é o paciente testemunho daquele que quer conduzir ao Pai toda a realidade e todo o homem. A missão é aquilo que o amor não pode calar. A Igreja segue Jesus Cristo pela estrada que a conduz a cada homem até os confins da terra. Assim, podemos ver no nosso próximo o irmão e a irmã pelos quais Cristo morreu e ressuscitou. Tudo aquilo que recebemos, recebêmo-lo também para eles. E vice-versa, tudo o que estes irmãos possuem é um dom para a Igreja e para a humanidade inteira. Queridos irmãos, o Papa deseja que os lugares onde a Igreja se manifesta, particularmente as nossas paróquias e as nossas comunidades, se tornem ilhas de misericórdia no meio do mar da indiferença. O terceiro texto bíblico, lembrado pelo Papa Francisco para nossa reflexão quaresmal, é tirado da carta de Santiago, capítulo 5, versículo 8. Fortalecei os vossos corações, cada um dos fiéis. Também como indivíduos temos a tentação da indiferença. Estamos saturados de notícias e imagens impressionantes que nos relatam o sofrimento humano, sentindo ao mesmo tempo toda a nossa incapacidade de intervir. O que fazer para não nos deixarmos absorver por esta espiral de terror e impotência? Em primeiro lugar, diz o Papa, podemos rezar na comunhão da Igreja terrena e celeste. Não subestimemos a força da oração de muitos. E aqui a iniciativa 24 horas para o Senhor, que o Papa pede que seja celebrada em toda a Igreja, mesmo a nível diocesano, nos dias 13 e 14 de março próximo. Esta iniciativa pretende dar expressão a esta necessidade da oração. Em segundo lugar, podemos levar ajuda com gestos de caridade, tanto a quem vive próximo de nós, como a quem está longe, graças aos inúmeros organismos caritativos da Igreja. A quaresma é um tempo propício para mostrar este interesse pelo outro, através de um sinal, mesmo pequeno, mas concreto, da nossa participação na humanidade que temos em comum. E em terceiro lugar, o sofrimento do próximo constitui um apelo à conversão, porque a necessidade do irmão recorda-me a fragilidade da minha vida, a minha dependência de Deus e dos irmãos. Se humildemente pedirmos a graça de Deus e aceitarmos os limites das nossas possibilidades, então confiaremos nas possibilidades infinitas que tem de reserva o amor de Deus. E poderemos resistir à tentação diabólica que nos leva a crer que podemos salvar-nos e salvar o mundo sozinhos. Para superar a indiferença e as nossas pretensões de onipotência, o Papa nos pede de viver neste tempo da quaresma como um percurso de formação do coração, a que nos convidava o Papa Bento XVI, na sua carta encíclica Deus Caritas Est. Ter um coração misericordioso não significa ter um coração débil. Quem quer ser misericordioso precisa de um coração forte, firme, fechado ao tentador, mas aberto a Deus, um coração que se deixe impregnar pelo Espírito, elevar pelos caminhos do amor que conduz aos irmãos e às irmãs. No fundo, um coração pobre, isto é, que conhece as suas limitações e se gasta pelo outro. O Papa Francisco, além de enviar uma mensagem para os católicos do mundo inteiro, mandou uma mensagem também para nós no Brasil. E o Papa diz o seguinte, Aproxima-se a quaresma, tempo de preparação para a Páscoa, tempo de penitência, de oração e caridade, tempo de renovar nossas vidas, identificando-nos com Jesus através da sua entrega generosa aos irmãos, sobretudo aos mais necessitados. E neste ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, inspirando-se nas palavras de Jesus, O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, propõe, como tema de sua habitual campanha, Fraternidade, Igreja e Sociedade. De fato, a Igreja, enquanto comunidade congregada por aqueles que, crendo, voltam o seu olhar a Jesus, autor da salvação e princípio da unidade, não pode ser indiferente às necessidades daqueles que estão ao seu redor, por as alegrias, esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e angústias dos discípulos de Jesus Cristo. Mas o que fazer, diz o Papa? Durante os 40 dias em que Deus chama o seu povo à conversão, A campanha da Fraternidade quer ajudar a aprofundar a luz do Evangelho, o diálogo e a colaboração entre a Igreja e a sociedade, propostos pelo Conselho Ecumênico Vaticano II, como serviço de edificação do Reino de Deus no coração e na vida do povo brasileiro. A contribuição da Igreja no respeito pela laicidade do Estado e sem esquecer a autonomia das realidades terrestres, encontra forma concreta na sua doutrina social, com a qual quer assumir, evangélicamente e a partir das perspectivas do Reino, as tarefas prioritárias que contribuem para a dignificação do ser humano e a trabalhar junto com os demais cidadãos e instituições para o bem do ser humano. Isso não é uma tarefa exclusiva das instituições. Cada um deve fazer a sua parte, começando pela minha casa, no meu trabalho, junto das pessoas com quem me relaciono. Assim o Papa nos convida a ser presença viva na sociedade, a dialogar com o mundo, a fazer com que nós, discípulos de Jesus, possamos contribuir com o crescimento do bem, da fraternidade e da justiça no mundo inteiro. Há um grande trabalho a ser feito na quaresma que se aproxima. Que cada um de nós corresponda aos apelos que Deus nos faz através da sua Igreja. E que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.